Eu tava te respondendo agora. Deu pra ouvir o meu áudio, Helena. Como assim? Você ouviu o áudio e vazou na chamada de vídeo. Todo o mundo ouviu. Mas esqueci de desligar o microfone, calma. Vou fazer isso agora. Pronto. Eu também não curti essa ideia da Poliana. Minha nota a ver sair nesse momento, né? Uma viagem hoje. De novo, gente? O que é isso? Ae, Helena, você que viaja, meu. Uma eslizada, cara. Não é possível. Eu acho que ela não viu que eu tinha desligado o áudio dela. Ai, que covardes. Por que elas não falaram que acham da ideia aqui na conversa? Deixa quieto, gente. Não vamos causar o maior eu ir por causa disso. Ei, depois dessa quarentena, o povo vai sair tudo brigado por conta da tecnologia, hein? Ei, só não foi para o seu pão, né, João? Oh, não precisava lembrar disso, não, hein? Não lembra disso, não, né? Gente, é verdade. E aí, vamos lá. Vai, vem, vem, vem. Eu bem, vamos lá. O que é isso?